Olá pessoal, essa semana eu tive a oportunidade de sobrevoar um dos lugares mais bonitos do Brasil, as Cataratas de Foz do Iguaçu. Mas não é um voo muito simples de ser feito não, exige um plano de voo bem elaborado. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como preparar esse plano de voo e o que sobrevoar por lá. Bora voar? Meu nome é Paulo Cefas, sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e ver o Brasil de um jeito diferente do tradicional. Bom, para esse sobrevoo das Cataratas de Foz do Iguaçu, o meu ponto de partida foi aqui em Sierra Serra Mike Yankee, em São Miguel do Iguaçu, que fica lá no meio da Terminal Foz. O Paulinho foi muito gentil em me ceder lá uma garagem por uma noite. De lá eu tive que vir para Sierra Whisky, Índia Tango, porque eu precisava reabastecer e lá em São Miguel não tinha vigas. Aí aqui já vem o primeiro ponto de atenção. Essa área aqui, a Sierra Bravo Romeo 560, dentro dessa área, o voo entre esses aeródromos aqui dentro é livre. Não precisa de plano de voo aí. Mas a área precisa ser ativada previamente por telefone com a torre de Foz. E para quem está vindo de fora dessa área para pousar lá dentro, também precisa antes ativar a área e fazer o plano de voo, tá? A partir dali, aí eu tive que fazer um plano de voo mostrando os pontos que eu queria sobrevoar. Então, a partir daí, eu sobrevoei a hidrelétrica de Itaipu, que está aqui, né? Lá o sobrevoo, ele é feito a 2.000 pés de altitude. Então, toda essa região está aproximadamente 1.000 pés de altitude, um pouquinho abaixo só. Então, aqui eu estava aproximadamente a 1.000 pés a GL, em cima da hidrelétrica de Itaipu. Esse voo de Sierra Whisky, Índia, Tango, para Itaipu, dura mais ou menos cinco minutos. É bem pertinho mesmo. De lá, então, eu fiz um sobrevoo... Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz... Peguei a proa para o sul e sobrevoei aqui o marco das três fronteiras. Depois de lá, proa sudeste e fui para o sobrevoo das cataratas, que tem que ser feito a, no mínimo, 4.000 pés de altitude e toda essa região sempre em coordenação com a Torre de Foz, porque o aeródromo de... O aeroporto internacional de Foz do Iguaçu está bem aqui no meio e o tráfego lá é bem intenso. É importante, né? Quando você vai fazer esse sobrevoo, você tem que avisar a torre cada vez que você termina o sobrevoo de um ponto e vai passar para o seguinte. Então, por exemplo, eu fui até Itaipu, dei algumas voltas lá em cima, aí eu tive que chamar a torre e avisar. Olha, terminei o sobrevoo de Itaipu, estou seguindo agora para o marco das três fronteiras. E depois, a mesma coisa lá, até Cataratas. Depois de Cataratas, aí eu voltei para casa no Brasil. Então, eu fiz um plano em que eu ia DCT até esse fixo aqui, que chama NELUP. Então, nesse ponto, eu sobrevoei um pouco do território argentino, inclusive numa região bem bonita, porque é todo o Parque Nacional de Iguaçu, aqui é tudo mata fechada mesmo. Mas sempre sob jurisdição aqui da Torre de Foz do Iguaçu. E de lá eu vim para o meu destino final, em Santa Catarina, que era a Xancherê, lá próximo a Chapecó. Vamos ver como é que foi o plano de voo. Em primeiro lugar, eu tenho aqui as informações de praxe da minha aeronave, isso não é muito importante para vocês. Mas eu quero focar aqui na minha rota. Então, eu parti de suíte, né, Sierra, Whisky, India, Tango. Meu destino final, Sierra, Sierra, X-Ray, X-Ray, que é a Xancherê. Um estimado total de voo de duas horas. Coloquei como alternativas Chapecó, próximo ao meu destino final. E São Miguel, que era próximo ao erótomo de partida. Voando a 90 nós, ano nível 075. Então, vamos ver a rota que eu marquei. Na rota, eu coloquei um DCT até as coordenadas que eu queria sobrevoar. Então, essa primeira coordenada é a coordenada de Itaipu. A segunda é a coordenada do marco das três fronteiras. A terceira é a coordenada das cataratas. E a quarta é a coordenada daquele fixo, NELUP. E de lá eu iria direto até o meu destino final, Xancherê. Lembrando que a maior parte desse voo foi feito dentro da FIIR Curitiba. Mas, depois das cataratas, eu sobrevoei um pouco da Argentina. Então, eu coloquei no plano. Com 20 minutos eu ia entrar na Argentina. Com 40 minutos eu voltaria para a FIIR Curitiba. No campo Remarques, eu coloquei as regiões que eu gostaria de sobrevoar. Então, primeiro foi o sobrevoo da Sierra Bravo Romeu 513, que é exatamente Itaipu, a 2.000 pés. Depois, o sobrevoo do marco das três fronteiras, a 3.000 pés. E depois, o sobrevoo das cataratas, a 4.000 pés. Depois disso, aquelas informações de praxe de todo o plano de voo. O Bravo Delta Golf está acionado 333 ONU. no Transponder, mas cheguei para sobrevoo na hidroelétrica de Itaipu. Gente, forma atitude mínima 2.000 pés para sobrevoo. Bravo Delta Golf. Então, vamos lá. Ali, ó. É o... É o lago de Itaipu, né? Então, nós vamos seguir mais ou menos nessa direção aqui para sobrevoar a hidroelétrica. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.